Bem-vindos à Passadeira Negra, exclusivo de Marie-Brettenu... Marie-Brettenu... Por isso podem já comentar aí... Olha, bem boa! Marie é uma das agricultoras... Olha lá... Marie-Brettenu é uma das agricultoras... Marie-Brettenu é uma das agricultoras... É que não tem ar de agricultora? O que é que... Marie-Brettenu é uma das agricultoras do programa Quem Quer Namorar Com Agricultor, da SIC. Pela primeira vez temos uma agricultora no programa, com vários pretendentes... Óbvio! Esta edição já deu barraca porque todos os concorrentes ameaçaram de desistir porque acham que estão a fazer figura de palhaços. É bom, pela primeira vez no reality show os concorrentes acham mesmo que estão a fazer figura de palhaços. Isto porque desconfiam que a agricultora... Agricultora... Isto porque desconfiam que a agricultora tem um caso com o outro agricultor, o João Coragem, da mesma edição do programa. Esta foi uma excelente aposta da SIC, concorrente da TVI. A TVI também teve uma Marie, só que comparar as duas... A SIC está a ganhar por muito. Quem é Marie? Marie é uma lusa francesa, filha de mãe portuguesa, pai francês. Nasceu em França, esteve em Portugal, voltou para a França, voltou para Portugal. Trabalhou como modelo, como se pode ver em várias capas de revistas masculinas. Trabalhou em Marketing, como se pode ver no seu perfil de LinkedIn. E vende conteúdo adulto, como se pode ver no perfil do OnlyFans. Ou em qualquer grupo de WhatsApp. As fotografias da Marie e vídeos. Há vídeos. Começaram a correr todos os grupos de WhatsApp, eu também recebi. E como eu tenho amigos javardos, as fotografias da Marie vieram sempre acompanhadas de legendas de alto requim. Como por exemplo, a agricultora é, eu é que lhe espetava o nabo. A esta até eu tirava o leite. Como quem? Chamar. E para mim a melhor de todas, esta agricultora é tão quente, que quando vai ao milho, traz pipocas. Esta fui eu que... Esta fui eu que mandei. Para conhecermos melhor a Marie, a Passadeira Negra convidou-a para uma entrevista. Ela aceitou. Por isso, vamos ver se aqui não é nenhuma montagem, está bem? Estou aqui com Marie, Brétenu. 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 Olá. Olá. É um gosto ter-te aqui. Eu convidei-te porque achei que esta altura seria a melhor. Não sei se vinhas noutra altura. Vinha. Vinha nas férias. O pessoal da minha produção insistiu um bocadinho contigo. Eles às vezes são um bocadinho histéricos. Eu disse, parem, stop, deixem de gritar. Mas quando disseram que era para a Passadeira Negra? Aí eu ouvi isto. E então foi quase um desafio para mim. Não sei se o Jorge, que é da minha produção, ele às vezes é um bocado tarado. Não sei se ele tentou alguma coisa contigo. Tentou, mas depois foi à vida dele. E olha, obrigado pelas fotos. Foi giro enviares umas fotos. Tem que pagar alguma coisa? Nada. Nada. Vamos direto só ao assunto. Tu és um bocado puta. Sim. Sim, sim. E gostas? Adoro. É o que eu gosto. Não sei explicar. Mas tu começaste no marketing. Como era o trabalho? Quem trabalha no marketing tem que dar a cara, dar o nome. Pois, e no outro trabalho tens que dar... É assim. É o mundo do trabalho. Tu depois foste para Paris trabalhar no McDonald's. Como descobriste? Sabia que havia um clube lá em Paris que recrutava meninas. Um clube que recrutava meninas para trabalhar no McDonald's? Vi que havia coisa diferente. Acho que me estás a esconder alguma coisa, mas ok. Disseram assim, és um bocadinho tímida, mas tens um perfil. Vais ganhar o jeito. Pronto, mas tinhas o perfil e de resto estava tudo certo. Disseram-me uma vez, nós damos o trabalho, mas tenho de mudar de nome. Pois, o nome Marie para trabalhar no McDonald's é um bocado fuleiro, não é? Mas pronto, começaste a trabalhar no McDonald's, não te faltou nada. Eu precisava do meu espaço. Precisava de um quarto, nem seja... Um quarto para trabalhar no McDonald's. Eu punho cortinas, mas não me chegava. Claro. Como é que eram os teus primeiros clientes? Eu não me lembro deles apaixonados. Beijinhos, abraços, palavras de amor, não me lembro. Mas pagavam tudo direitinho. E isso nunca me faltou nada. Eu sei que no final de estares com os clientes, davas sempre uma folha para eles assinarem. Isso era para... De querer mostrar aos meus pais que, olha, consegui ter um diploma. Pois, mas agora tu deixaste essa vida, não é? Muito rapidamente eu desliei completamente disto. Ou seja, apareceu o olifante. Aparecem então essas plataformas onde as modelos podem vender o seu próprio conteúdo. Eu posso ver mais fotos tuas? Não. Pronto, então para terminar, responde-me só a isto. Onde é que as vacas são felizes? Eu encontro a minha satisfação e a minha paz no campo. Tem graça que eu por acaso vivo no campo? Não sei se queres ir viver comigo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Foi um gosto ter-te aqui. Obrigada. Foi a entrevista possível com a Marie Brétenou. Marie Brétenou. Brétenou. Com Marie. Depois desta entrevista e agora conhecemos melhor a Marie, a passadeira negra, em meu nome, Hugo Soares, deseja-lhe o maior sorte do mundo. E até lhe posso dar o maior conselho para a vida. Acho que ela devia juntar estas três vertentes do seu talento, o marketing, a agricultura e a pecuária, e trabalhar sempre com estes três talentos juntos, como por exemplo fazer publicidade para... Marie, a vaca que ri. Ou criar um conteúdo para adultos, mas só para agricultores. O OnlyFarms. Ou mesmo criar um jogo. Em vez do Farmville, podia ser o Faz-me-Vir. Foi a passadeira negra desta semana. Exclusivo Marie Brétenou. Subscrevam o canal e não se esqueçam de comentar. Olha bem boa. E fui!